Bom dia galera, estamos saindo aqui hoje para fazer o Caminho do Baiano, beleza? É isso aí, vambora, vamos pedalar, hoje é segunda-feira, dia, dia hoje, 29 de julho de 2019. Estamos saindo aqui em Urubici, olha só como é que está o tempo fechadaço, parece que está mais frio hoje, está mais frio, está 10 graus hoje, para a esquerda, para cá, é, bora, é isso aí galera, vamos que vamos, olha lá o tempo como é que está, fechadaço, Muito nublado, muita serração, beleza, nós vamos pegar aquela serração lá cara, é isso aí, até já.